Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 11 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Querido virginiano, nesta leitura buscamos descobrir possíveis obstáculos em sua vida, sejam eles relacionados ao dinheiro ou ao amor. A mensagem inicial indica que você pode estar vivenciando alguma frustração ou limitação em suas crenças sobre o sucesso que deseja. É um momento crucial de mudança, simbolizado pela carta 5 de ouros, onde a consciência do que não gosta é o primeiro passo para novas oportunidades. Sugere-se que você possa se sentir um tanto solitário ou desconectado dos entes queridos, o que pode afetar sua inspiração e emoções. Lembre-se de que a solidão geralmente vem de não estar conectado consigo mesmo. Aqui, as cartas 10 de ouros e o mundo indicam que há mudanças positivas no horizonte, levando você à estabilidade, alegria e abundância. A chave não é ficar preso naquilo que você não gosta, mas simplesmente estar ciente disso e abandonar isso. Parece haver influências em sua vida que podem estar afetando sua inspiração, mas as cartas incentivam você a se concentrar em si mesmo. A mensagem é clara, existem oportunidades ao seu redor para capitalizar, mas você precisa liberar as emoções que o limitam. A vocação é encontrar uma saída para sua energia emocional, seja por meio da criatividade ou do exercício. Descubra sua arte, seja ela pintura, desenho ou qualquer forma que faça você se sentir em casa consigo mesmo. Ao fazer isso, você ficará mais conectado ao amor e à abundância que o rodeia. Decisões autênticas são fundamentais. Se algo não durar muito, provavelmente não é a sua verdade. Não fique frustrado, reconheça que há algo melhor esperando por você. Mantenha sua mente focada na riqueza e abundância que está por vir. Concentre-se em sua saúde financeira e em investimentos futuros esta manhã, querido virgem, enquanto a lua de aquário se alinha com os nodos do destino. Agora é a hora de se organizar dentro de suas metas monetárias, mesmo que cortar nos luxos pareça doloroso no início. Sua espiritualidade ganha vida quando luna e urano se alinham esta tarde, embora possa ser difícil se concentrar nas listas de tarefas. Mantenha os olhos abertos para mensagens do além, estando atento para recitar mantras que lhe permitam permanecer no caminho certo. A lua nova nasce mais tarde hoje, pedindo que você estabeleça intenções em torno do bem-estar e de rotinas saudáveis. Esteja ciente de como você lida com sua bolsa hoje. As estrelas preveem que você pode ter grandes gastos inesperados planejados para você hoje. Se você não for cauteloso, em breve poderá perder seu dinheiro. Evite discussões e confrontos hoje, pois não é seu dia vencê-los. Não há preocupação com a sua saúde e você está convidado a desfrutar do ar livre. Se você estava esperando o momento ideal para pedir um favor, hoje é o dia, virgem. Há muitas pessoas bem debaixo do seu nariz esperando nos bastidores, prontas e dispostas a ajudá-lo a atingir seus objetivos. Mas você tem que usar suas palavras e dizer o que você precisa. Como a encantadora Vênus se harmoniza com o urano um por todos e todos por um hoje, tire esse grande pedido do seu peito. Publique nas redes sociais, envie um e-mail, inicie uma conversa de texto, o que for preciso. Se você estiver hesitando, pergunte-se, o que tenham a perder? A quadratura Sol-Urano de hoje pode testar sua paciência em alguns pontos, querido virgem, principalmente em relação a opiniões, orientações e instruções. O desejo de desempenhar, trabalhar e se destacar no trabalho ou na saúde e nas rotinas é forte, mas entra em conflito com uma necessidade igualmente irresistível de explorar, aprender e aproveitar os benefícios da espontaneidade e do aprendizado e da vida de forma livre. Algo que você ouve pode estimular uma nova forma de pensar, por isso não ignore totalmente as comunicações, mas reserve algum tempo antes de reagir. Felizmente, a energia criativa é abundante, mesmo que às vezes seja difícil aproveitá-la. Tente fazer algo útil com esse excesso de energia. Você pode se deparar com uma nova maneira de abordar um problema de saúde ou de trabalho devido a planos perturbados ou interrompidos hoje, então tente permanecer positivo e centrado se sua agenda mudar a qualquer momento. À medida que o dia avança, há uma nova qualidade em seu trabalho e em sua personalidade. Você está explorando novas ideias e abordagens, aprendendo coisas novas e interessantes e abandonando os elementos mais rígidos de sua personalidade. Resumindo, aproveite a energia positiva ao seu redor. Encontre maneiras de liberar sua energia emocional, mantenha sua mente focada na abundância e confie no processo. Hoje é um bom dia para brilhar, Virgem! Leitura de tarô de hoje para o seu signo A Imperatriz Invertida A Imperatriz Invertida sugere que Virgem pode sentir algum desequilíbrio na saúde hoje. É fundamental estar atento a possíveis desequilíbrios emocionais e físicos. Ela evita negligenciar o seu bem-estar e busca formas de restaurar a harmonia. O Seis de Copas O Seis de Copas indica uma ligação com o passado em termos financeiros. Podem surgir oportunidades para resolver dívidas ou recuperar investimentos antigos. Mantenha uma atitude equilibrada e prática ao abordar questões financeiras do passado. O Nove de Espadas O Nove de Espadas alerta sobre possíveis preocupações ou tensões no trabalho. Pode haver dificuldades cotidianas no trabalho, mas é crucial não deixar que o esgotamento tome conta de você. Confie nas suas habilidades e procure soluções de forma lógica. O Três de Paus O Três de Paus sugere que na esfera do amor, Virgem pode estar esperando por mudanças positivas. Talvez seja hora de deixar velhas feridas para trás e se abrir para novas possibilidades. Paciência e confiança no processo serão fundamentais. Roda da Fortuna A Roda da Fortuna sinaliza que existem forças cósmicas em jogo, guiando você para um novo ciclo. Aproveite a energia espiritual positiva para deixar o passado para trás e abraçar o presente com otimismo. A ligação com Zafkiel reforça a ideia de que você está destinado a avançar e crescer. Hoje, Virgem, é um dia para prestar atenção ao seu equilíbrio emocional e físico. Na esfera financeira surgem oportunidades para resolver pendências. No trabalho, enfrente as dificuldades com confiança. No amor, vislumbra-se uma mudança positiva. Espiritualmente, a Roda da Fortuna indica um ciclo ascendente. Conecte-se com a energia de Zafkiel para superar qualquer medo e avançar em direção à sua melhor versão. Confie no processo! Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Um novo ciclo de trabalho começará hoje, Virgem. Pense no que você deseja focar nos próximos seis meses durante a Lua Nova em Aquário. Como a alunação dará início a um novo ciclo, isso poderá encorajá-lo a tentar algo diferente em sua vida profissional. Seus hábitos, rotina e até mesmo seu trabalho podem mudar. Pode começar de forma simples, como trabalhar em horários diferentes ou experimentar novos hábitos para ser mais produtivo. Você poderia seguir uma direção mais drástica ao longo deste ciclo, como trabalhar por conta própria ou se candidatar a um tipo de emprego totalmente diferente. Você pode passar por alguns momentos inesperados que o farão pensar profundamente sobre sua situação financeira, por isso não se desanime se isso acontecer. Recomenda se contactar e procurar assistência sempre que necessário, especialmente se se tratar de aconselhamento financeiro. Você pode estar sentindo o esforço de garantir que tudo corra bem, mas é claro que não há garantia de que isso acontecerá. Mantenha sempre uma perspectiva positiva e tente não deixar que pensamentos negativos o desanimem. Quanto mais positivo você permanecer, melhor se sentirá em geral e melhores serão as oportunidades que lhe serão apresentadas. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 11 de fevereiro são 49, 28, 16, 24, 33, 7. Amor diário Entre pela porta aberta hoje, virgem. Isso porque a energia da doce lua nova em aquário vai agregar ainda mais ao seu prato. À medida que sua sexta casa solar de produtividade vibra, você sentirá um novo progresso significativo em seu emprego ou em projetos relacionados ao trabalho. Você pode até assumir mais responsabilidades, clientes ou ouvir falar de uma oferta de emprego. Uma excelente forma de usar essa energia é discutir o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal com sua namorada, para que você sempre reserve um tempo para vocês dois. Vocês dois ficarão mais felizes com isso. Este é um ótimo momento para se permitir apenas se divertir em suas parcerias românticas e se divertir. A lua está em aquário e na sua sexta casa de romance. Como você se permite apenas experimentar prazer e diversão em seus relacionamentos? Embora sim, seja importante cuidar dos aspectos mais sérios de suas parcerias, é igualmente necessário lembrar também das partes mais leves. Porque se você se esquecer de fazer isso, corre o risco de ficar sobrecarregado com todo o trabalho árduo, que naturalmente todo relacionamento exige, e sentir que é mais um fardo do que algo agradável e satisfatório. Portanto, pergunte-se quais são algumas coisas que você pode fazer com seu parceiro ou com você mesmo que lhe permitam explorar esses sentimentos. No trabalho Você parece estar ocupado com o seu trabalho pessoal e suspendeu o trabalho profissional por um tempo. Mas as pessoas precisam muito de você no local de trabalho. Não há problema se você não responder por telefone ou por e-mail. As despesas parecem aumentar, mas você será capaz de recuperar o dinheiro perdido, pois em breve receberá uma riqueza inesperada. Você gosta do seu trabalho? Você se sente inspirado no que faz? Estas são questões relevantes a serem ponderadas, já que a lua está em aquário e na sua sexta casa de autoexpressão criativa. Pratique trazer mais da sua visão criativa para o seu trabalho. Caso contrário, você corre o risco de cair na mundanidade do seu trabalho, fazendo com que se sinta incrivelmente entediado e ressentido com o trabalho. Pergunte a si mesmo como você pode trazer mais dessa criatividade para o seu trabalho. Se você acredita que o trabalho não pode ou não deve ser uma experiência prazerosa, pergunte-se por que isso acontece e mude isso. Um dos principais ingredientes para o sucesso é amar o que você faz. Saúde Você está cheio de energia positiva hoje. No entanto, embora você possa ter boas intenções, seus conselhos não solicitados não serão bem-vindos em todos os lugares. Você deve ceder ao seu impulso de se mimar e pode acabar gastando uma quantia considerável para seu próprio prazer. No entanto, é melhor controlar os seus impulsos no que diz respeito às outras pessoas, porque as suas boas intenções podem ser mal interpretadas. Este trânsito é um ótimo momento para a Virgem se concentrar no planejamento e na organização de longo prazo. Estabeleça metas para o futuro e trabalhe para manifestá-las. Para equilibrar a energia, pratique atividades que lhe tragam paz e conforto, como passar um tempo na natureza ou praticar mindfulness. Hematita ou pirita podem ser cristais úteis para a Virgem, promovendo ancoragem e manifestação. Família e amigos Você está com um humor crítico hoje e seu parceiro romântico também não está isento. É provável que você se sente e considere categoricamente os prós e os contras do relacionamento para tomar a decisão de continuar ou não. Nessa contabilidade, é provável que você também subestime seus próprios sentimentos ou até mesmo os deixe de fora. É necessário considerar seu coração e suas emoções antes de tomar qualquer decisão hoje. Você nunca conheceu um estranho, e essa é uma das coisas maravilhosas sobre você, sua incrível capacidade de fazer as pessoas se sentirem à vontade, quando você usa seu charme, até mesmo especial. Pela aparência das estrelas acima, hoje haverá algumas oportunidades para você usar sua mágica e impressionar pelo menos uma pessoa com suas vitórias. Mas por que não aproveitar a chance e impressionar uma multidão inteira se tiver a chance? De qualquer forma, você precisa lembrar que só pode agradar a um certo número de pessoas ao mesmo tempo, então não encobre alguém especial por causa do rebanho, mas também não esconda sua luz debaixo do alquilho porque você não quer. Ameaçar ninguém Isso pode parecer um pouco conflitante, mas se há alguém que consegue lidar com a justa posição de gentilezas e responsabilidades de hoje, esse alguém é você. Vá em frente e mostre a eles o que você pode fazer. Compatibilidade No trabalho escorpião Apaixonado capricórnio Com sorte sagitário Sua cor da sorte hoje Verde mar Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Música Música Tchau.